Olá pessoal, para a instalação das travessas da Jeep Compass, primeiramente remova as garras das travessas. Agora localize os pontos na longarina, remova as tampas e fixe as garras. Repita o mesmo processo nos quatro pontos. Agora é só colocar as travessas, ajustar no ponto certo e colocar o parafuso na parte superior. Repita o mesmo processo nos quatro pontos. Verifique se a travessa ficou bem firme e ela está pronta para o uso. Repita o mesmo processo nos quatro pontos. Repita o mesmo processo nos quatro pontos.